A população dos cremes A população dos cremes Ainda tem gente que mente Dizendo que a gente não sabe entender A gente nesse dia a dia Sem ter alegria nem razão pra ver A sorte que a gente tá forte Sem medo da morte, sem nada a temer Pra gente ainda resta a esperança Que espera alcance e nós vamos vencer Gente, malta tá gente Gente, alegra a gente Gente, faz bem a gente Faz a gente chorar Gente, critica a gente Gente, dá força a gente Gente, reza pra gente Mas a gente chorar A população descrente Sente que a gente precisa mudar A gente olha a natureza E vê com tristeza que pode acabar Precisam parar com a matança Mostra pras crianças um novo lugar Pra ver se recebe a esperança Quem espera alcança e eu vou alcançar Gente, malta tá gente Gente, alegra a gente Gente, faz bem a gente Faz a gente chorar Gente, critica a gente Gente, dá força a gente Gente, reza pra gente Mas a gente sabe Ainda tem gente que mente Dizendo que a gente não sabe entender A gente nesse dia a dia Sem ter alegria nem razão pra ver A sorte que a gente tá forte Sem medo da morte, sem nada a temer Pra gente ainda resta a esperança Que espera alcance e nós vamos vencer Sem medo da morte, sem nada a temer 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 Obrigado.